Ah, eu te amo Ah, eu te amo, meu amor Não dá para controlar, não dá Não dá pra planejar Eu, eu, eu ligo o rádio Blá, 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 blá Eu te amo Cara, eu te amo, eu vou te perder a jarra Piscotia que encova Neymar, Tudrosso e eu, Marília Bessi Esperamos vocês para o show de lançamento do CD e DVD Inferninho O inferninho é aquele Paradaí e sim Mas com você juntinho a mim 30 de outubro no Teatro Net Rio